Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer a nossa leitura em susus, porque vocês têm me pedido muito, muito, muito. Então, eu estava em falta aqui com os susus. Vamos ler mais um capítulo do livro As Primeiras Quatro Estações. E esse livro, gente, tem sido assim, maravilhoso agora na gestação. Então, vamos iniciar agora uma nova gestação, a primavera. Se você está gostando de acompanhar essa leitura, já deixa o seu like. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. E, é claro, se puder ir deixando seu comentário, nem sempre eu consigo responder. Porque, realmente, assim, a vida está uma loucura, mas eu leio todos, 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 todos. E eu sou muito grata, assim, pelos feedbacks maravilhosos que eu recebi de vocês na última leitura, que teve um desabafo, né? E eu queria agradecer por todo o amor e carinho, todas as palavras de apoio que vocês deixaram pra mim. Graças a Deus, estou bem melhor agora. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Em breve, venho aqui apresentar a nossa baby pra vocês. Vai dar tudo certo. Obrigada, obrigada mais uma vez, por todo o carinho de vocês. Não deixem de comentar. Eu amo ler os comentários de vocês. E, sempre que possível, eu venho aqui responder. Mas, às vezes, eu acabo deixando de responder pra conseguir gravar, porque nem isso direito eu estou conseguindo fazer. Uma loucura. Preciso praticar atividade física também. Mas, enfim, o dia pode ter mais horas, né? Para a gente dar conta de tudo que a gente precisa e tem vontade de fazer, né? Vamos iniciar agora a estação primavera, mãe. De quatro a seis meses. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5, 3 a 5. Capítulo 5. Tudo coloriu. Certa vez, perguntei a alguns pais se, com o tempo, a criação de filhos ficaria mais fácil. Um deles me respondeu que a criação dos filhos era igual a um jogo de videogame. Cada vez que você passa uma fase, chega outra mais difícil. Eu fiquei muito assustada. Mais difícil do que já está, não é possível. Ouvir isso depois de ganhar dois bebês não foi nada animador. Porém, de certa forma, esperar pelo pior me fez ser surpreendida com o passar do tempo. E graças a Deus, para o bem, depois dos primeiros três meses, a minha coluna, que antes mal aguentava me manter em pé, já estava calejada. A falta de sono, que me afetava muito, já quase não me incomodava. Os diferentes choros dos bebês, que antes talvez não fossem convencidos, passaram a ser decifrados. E a melhor parte, nessa nova fase, os bebês começam a interagir. O que antes parecia ser um eterno inverno, começou a florescer. Dias longos, alguns incêndios, começaram a tomar cor. Ah, a primavera chegou. Neste segundo trimestre da vida dos bebês, vários sentimentos floresceram em mim. Velo sorrindo, aprendendo a pegar as coisas com as mãozinhas e poder acompanhar de perto o desenvolvimento deles, foram experiências que serviram de combustível para atravessar aqueles dias puxados. Parece que todo cansaço se dissipava ao ver aqueles olhinhos fixos em mim, enquanto eu os amamentava, ou quando eles passavam a mão sobre o meu rosto. A maternidade realmente é um presente. Por outro lado, essa nova fase, de fato, pode ser mais difícil, como a de um videogame, mas quem joga dessa vez não é a mesma pessoa. Junto com a primavera, chega também uma nova mãe, mais segura, mais forte e mais experiente. O inverno ia embora e tudo aquilo que estava seco voltava a ganhar vida. Da mesma forma, eu percebi que nessa nova etapa, eu vi a cores e dificuldades que por um tempo pareciam nunca serem resolvidas. Ao passar por essa primeira estação, pude perceber que eu já não era mais a mesma mãe insegura que havia parecido os bebês na maternidade. Eu não era a mesma, nem os bebês. Eu me sentia mais forte, sabia que os conhecia mais e eles cada vez se conectavam melhor a mim. A nova rotina da casa já estava quase adaptada e parecia que tudo funcionava melhor. Nesse contexto, uma frase muito dita é Ser mãe é padecer no paraíso. E ela fez muito sentido pra mim naquele início de vida dos bebês. Passar noites em claro, algumas vezes querendo chorar de cansaço. E pela manhã, acordar com aqueles sorrisinhos banquelos que faziam toda a angústia da madrugada ir embora. Era sempre muito antagônico. Esses momentos maravilhosos com os bebês eram meu paraíso. Era tão bom que eu não queria mais voltar aos momentos em que eu padecia. Por isso, me enchi de livros, cursos e tudo que eu pudesse fazer para evitar o desconforto de ter que lidar com dias difíceis ao cuidar de dois bebês ao mesmo tempo. Ao receber e aplicar todo esse conhecimento, era automático o meu desejo de que os bebês correspondessem e agissem exatamente como deveriam funcionar. Foi aí que me frustrei, pois bebês não são opossíveis, que agem da forma como programamos. Ou como um manual de instruções nos disse. Bebês são pessoas e, assim como nós, têm sua personalidade, suas angústias, suas preferências, seus dias bons e ruins. A experiência de criar gêmeos me ensinou muito sobre a individualidade de cada bebê. Mesmo criando os dois ao mesmo tempo, no mesmo lugar, sobre as mesmas circunstâncias, eles sempre foram completamente diferentes. Cada um nos demandava mais em algo e merecia de nós um tratamento e abordagem diferente. Ao entender isso, passei a olhá-los com mais paciência, respeito e amor. Um outro momento que eu precisei ressignificar foi o das madrugadas em claro. Tinha dias em que os bebês acordavam no meio da madrugada chorando ou conversando e demoravam muito para voltar a dormir. Passar a noite em claro depois de um dia cansativo não é nada fácil, nem confortável. Aquilo era um grande desafio para mim. Foi quando, no meio de uma daquelas madrugadas, quando eu ninava um neném e ficava repetindo mil vezes na minha cabeça Dorme logo, neném. Dorme logo, por favor. Eu decidi começar a orar por ele. Passei então a orar por todas as áreas da vida desse neném, tanto as do presente como as do futuro. Orava por suas decisões, pelas pessoas que passaram em sua vida, por sua saúde e por sua vida no geral. Começava ali a minha jornada de maior intercessora da vida dos meus filhos. Surgia em mim uma necessidade de orar mais por eles e as madrugadas que pareciam tão pesadas foram se tornando um momento nosso com Deus. Ao colocar em prática uma vida de oração pelos meus filhos, passei também a ter mais facilidade em não querer controlar todas as coisas. Caso você seja uma pessoa controladora, talvez entenda o que eu estou dizendo. Eu tinha no início um desejo automático de querer controlar tudo. A rotina, como eles reagiriam ou como evitar tal reação, a quantidade de sono e etc. Fui observando alguns comportamentos deles que saiam do meu controle. Como simplesmente acordar de madrugada para brincar e ficar fazendo barulhinhos. que eu aprendi que existiriam muitas coisas na maternidade que eu simplesmente não conseguiria controlar. Assim, não tinha duas opções. Ou eu entraria num ciclo de rigidez, me frustrando porque as coisas não saiam da forma que eu desejava. Ou da forma que acontecia com outras mães. Ou eu aprenderia a desfrutar da minha realidade e a orar pelo que não podia controlar. Orando pelos meus filhos, eu induzia o meu coração a entregar o controle da vida deles nas mãos de Deus. Deus, por sua vez, ia moldando meu caráter em direção a novas virtudes. A criação de filhos nos exige muitas virtudes que talvez ainda não dominamos. Foi na maternidade que eu revelei para mim mesma os meus maiores efeitos. Afinal, só a gente sabe o que realmente se passa pela nossa cabeça diante do cansaço. Mas também foi na maternidade que encontrei um lugar de treinamento de virtudes. Paciência ao alinar um bebê que está com dificuldade de dormir. Domínio próprio ao educar com sabedoria. Humildade ao reconhecer que somos limitadas e precisamos de ajuda. Cada virtude é um exercício diário que só podemos alcançar contando com a ajuda do nosso Deus. É Ele quem trabalha em nós e em nossas falhas quando nos parece impossível lutar contra todas elas. É trabalho do Espírito Santo constranger o nosso coração e nos mostrar aquilo que precisa ser reajustado. Eu não sei se você sabe, mas durante a primavera as flores tem um papel mais importante do que simplesmente inventar essa lente estação. Uma de suas principais funções é atrair polinizadores, facilitando a reprodução entre as plantas para que assim elas possam gerar mais e mais plantas. Portanto, a primavera não é uma estação que se basta em embelezar e mostrar o lado mais bonito das coisas. Ela também faz florescer em nós virtudes que vão nos permitir continuar caminhando. Lembre-se disso, todos os sentimentos experimentados nessa etapa com o seu bebê e todas as áreas que estão sendo trabalhadas no seu coração vão lhe servir como boas sementes para o futuro. Abra o seu coração para essa nova estação. O próximo capítulo será o capítulo 6. Hora de recomeçar. Essa foi a leitura de hoje. Gostaria muito de saber sobre os insights que vocês tiveram aqui nos comentários. Eu acho que esse é um dos maiores desafios da maternidade. Entregar nas mãos de Deus e confiar nas coisas que saem do nosso controle. Eu diria que não só na maternidade, mas na vida como um todo. Nós temos essa mania de querer controlar tudo. Que tudo seja do nosso jeito. Que tudo aconteça da melhor forma possível. E seria incrível se pudesse ser sempre assim, né? Ou não. Tem coisas que realmente a gente precisa passar. E aprender a lidar com as dificuldades. Então, Deus é perfeito em todas as coisas, né? Nós precisamos aprender a confiar essas coisas que vão além da nossa compreensão e do nosso controle. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Comenta aqui também se você prefere voz suave ou suzuz. E no próximo vídeo eu trago o que vocês preferirem. Combinado. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, o seu feedback e de se inscrever aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!